Essa prática é muito legal, ela é fácil de ser feita porque é uma vulnerabilidade recente, então é fácil montar um ambiente para você ver ela acontecer. Aqui no meu material, no capítulo desta vulnerabilidade, você obtém, além da teoria, você obtém, então, informações sobre a ferramenta, bem como onde obter a máquina virtual para essa prática, beleza? Tá, tranquilo. Obtendo a máquina virtual, importando no seu VirtualBox, como eu acabei de importar aqui, agora é muito fácil, né? Você só tem que colocar ela na mesma rede que você para que você acesse naturalmente. Para isso, em Settings, vá em Network e garanta que esteja em Bridge Adapter. E além de estar em Bridge Adapter, você tem que selecionar a placa de rede que você está utilizando para acessar a sua rede. Se você está no Wi-Fi, é Wi-Fi. Se você está no cabo, é a placa do cabo. No caso de minha máquina, eu só tenho apenas uma única interface de rede. Então, não tenho nem opção de escolha. Legal, garantindo isso, e ao clicar em OK, eu garanto que essa máquina, quando entrar na minha rede, ela vai estar na mesma rede que o meu computador, então eu não vou precisar de duas máquinas virtuais, né? Porque essa prática, ela não vai gerar nenhum dano para a sua infraestrutura, a sua rede. Ela não é perigosa, não é? Você, naturalmente, vai tomar todos os critérios de segurança, conforme eu falei no capítulo lá de preparando o ambiente, para que você esteja seguro, quando algo, naturalmente, vai ser ali, poderá ser danoso para a sua infraestrutura. Então, aqui não. Vai ser bem simples assim mesmo. Inicia, então, a máquina virtual. A máquina virtual vai vir aqui fora da minha posição aqui. Aqui eu sou cego, gente. Cego, cego, cego. Então, a minha tela tem que ser grande, grande, grande. Só que na hora de gravar, ela não é tão bom assim. A parte ruim de ser cego. Vamos lá. Entrei na máquina virtual. Se você olhar, ela ali é um Debian, ok? É um Debian 419. Ali por volta, a última vez que foi atualizada, ele foi em 2022, né? Mas, se você olhar, ela é um Debian 10 ainda, né? É um Debian 10. Vamos clear nela aqui. Do Debian 10, possui no repositório dele o Engine X. Vou usar o Engine X mesmo. Como a versão, acho que, 14. É, pré-17. Essa vulnerabilidade que nós vamos acessar, ok? Inclusive, tá lá no livro já. Eu já separei pra vocês. Galera, o livro sempre é escrito antes do vídeo, tá? Então, sempre... É tipo assim, você assiste Game of Thrones, né? Mas, teve o livro antes de estar. Você pode pegar o livro pra ler também. Se vai ser igual a outro assunto. Na hora, eu improviso. Essa vulnerabilidade de 2019, recente, atinge o Engine X. Mas, atinge outras coisas também, tá? Lógico que tem outra numeração, porque são outros contêineres também. Apache, Internet, Fomention Service, Campo A4. Mas, nesse caso aqui, nós vamos seco no Engine X, que é muito fácil você testar com o Engine X. E mostrar que funciona, tá? Então, tá aqui. Esse é o CVE que nós vamos atuar, tá? Então, basicamente, você começa. Sudo apt... Opa! Espero que não tenha escrito no livro. Sudo apt install nginx. Tá? Opa! O Nginx. Ele vai me pedir a senha, o 26456. Essa máquina virtual, gente, é a máquina virtual do meu outro livro de Linux. Do curso de Linux que eu ministro pra vocês. Vocês vão ficar muito foda em Linux, tá? Se vocês seguirem meu material como um todo, cara. Segue o material que você vai ficar fera. Olha lá, o Engine X 1.14.2-2 mais Debian 10, o 4, né? Legal. Então, dá pra ver que é uma versão vulnerável, porque a versão exigida para ter sucesso, ou seja, que essa falha foi corrigida, foi na versão 1.17. Então, show de bola! Se nós queremos que tenha problema, é essa a versão. Lembra os senhores, cara. Atualização não é a solução pro mundo, galera. Por que eu tô falando isso? Tem gente que acha que atualizar resolve tudo. Não, cara. O atualizar não resolve tudo. A atualização, por exemplo, no caso do erro de log do Spring, é justamente a atualização. Faz parte, então, de uma grande empresa que trabalha com TI ter especialistas em TI analisando realmente a segurança de cada versão nova que tá entrando no mercado, né? E, naturalmente, as vulnerabilidades também das que estão, das versões que estão saindo, ou seja, daquilo que tá corrente, se tá tudo certinho, daquilo que tá saindo, o que que saiu, se tem algum bug, security em geral, tá? É, atualizar tudo não é a solução. Legal. Pô, acabei de instalar, nesse caso, justamente a atualização. Clico. Mas, nós não vamos atualizar nada. Ahn... Bom, primeira coisa, eu vou pegar o IP dessa máquina. IP address. Pedro instalou. E-N-P-0-S-3, que é a nomenclatura do Debian. Ele pegou o endereço 9268011, na minha rede local. Então, quer dizer que se eu, na minha máquina, presta atenção, na minha máquina, eu abrir aqui um editor e fazer um socket com a SIP aí, eu vou chegar na máquina virtual. Isso é que importa. Bom, o Nginx, eu tenho um, no meu livro, lá de Linux, eu lhes ensino como instalar e configurar o Nginx, tá? Cara, eu vou partir com uma configuração esdruxa simples. A vulnerabilidade não é por causa da configuração esdruxa. É que eu vou ser mais simples aqui. Sudo nano etc. Ah, teclado. etc. Network. In... Desculpa. É, viciado. Nginx. Viciado em entrar naquele arquivo. Sites. Availables. Default. Pronto. Vamos ver nesse arquivo aqui. Putz, só que esse arquivo aqui não tem. Tá. Lixoso demais aqui, cara. Tá lixoso. Eu poderia usar um ecozinho e apagar esse cara aqui. Tá? Su. Olha as coisas aqui. Infelizmente. Ah. Ah. Pera aí. Deixa eu limpar esse arquivo. Vamos limpar esse arquivo. Ptc. Nginx. Sites. Availables. Default. Limpar esse arquivo. Existe. Os poucos momentos que eu entro com o super usuário. Bom, primeira coisa. Então vamos criar o arquivo. O arquivo tá zerado. Acabei de limpar ele. Pode ter removido, mas... Teria que também trabalhar na questão de alguns links que existem pra esse arquivo default, tá? Então, preferi limpar apenas o conteúdo. Server. Ah, vou ter que mudar. Trouxe. Mudou? Eu vou mudar meu keyboard aqui, tá? Sudo nano. ETC. Default. Keyboard. Eu não tenho que fazer isso não. Eu só preciso porque meu keyboard é US. E eu... Com o passado das décadas... Com o passado das décadas eu acabei não... Não me adaptando a outros teclados, né? Aí dislexia complica mais, né? Como é que eu aprendi? Eu fiz curso da trilografia e o cara me batia se não acertasse. Então, você acerta ou você apanha. É verdade. Opa. Então, server. Aí, graças a Deus, meu keyboardzinho. Listem. Porta 80. Aqui, então, nós vamos falar o seguinte pro Indynex. Ó, o seguinte. Você vai ouvir a porta 80, tá? Porta 80. Vocês já leram o meu livro. Sabem que ali vai vir, provavelmente, a solicitação de requisições HTTP, né? TTP. TTP. Não é isso? Classicão da massa, né? Que é TCP. Server Name. Site 1. Vou chamar de Site 1. É o Server Name. Ou seja, quando o cara digitar aqui, ele vai ter que digitar... É como se o cara digitasse assim. Ht1. Tá? Como se fosse assim. Mas... Tá? Legal. Ah... O Locketion. Aqui você apontaria internamente pra um serviço HTTP interno. Mas, cara, eu não vou fazer isso, não. Eu vou dar um return 200 sucesso em um texto idiota. Tipo, Site 1 retornado. Retornado. Você poderia fazer o quê? Você poderia chamar um... 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 Um IS. Ou... Uma aplicação Python aqui dentro, né? Mas eu não. Eu só vou fazer isso aqui... Porque só me importa... Que eu consiga mostrar pra você... Que eu vou fazer uma única requisição... E eu vou trazer o resultado de dois sites. Entenderam a jogada? Entenda a empresa. Beleza? Bom... Agora eu vou criar o segundo site. Então, eu acabei de criar o primeiro site. Se eu for o site 1, vamos criar o site 2. Server. Ah, professor. Você faz a configuração toda assim, um único arquivo mesmo? Não. Eu explico pra você... No meu livro... De links. Que é de graça. Tá aí na descrição. Como faz a configuração... Profissa. Mas aqui, galera, a gente não tá... Não vai ser impactante isso aqui. Server link. Site 2. Legal? Então, é a mesma coisa. Return 200. Site 2. Retornado. Então, eu acabei de fazer a configuração aqui do site 2. Poderia estar chamando uma aplicação interna Apache, ou Python, ou Internet Function Service. Não importa. Tomara que eu tenha chamado como sudo nano. Legal, cara. Esse aqui vai estar configurado. Bom, tem um comodinho sudo endinx-s reload. Que ele vai carregar esse arquivo de configuração. Se der pau, ele grita. Se não der pau, ele não fala nada. Opa. Sucesso. Digitei tudo corretamente. Criei lá os dois sites dentro do engine X. Ambos só tem uma coisa. Retorno do seu próprio nome. Só pra dizer, ó. Tô nem alguma coisa. Legal. SudoSystem. CTL. Status. Caramba. Endinx. Endinx tá funcionando? Outra show de bola. Então, tá tudo funcionando. Opa. Clear. Legal. Aqui já tá feito. E aqui já tá vulnerável pelo fato de o engine X já estar na versão 1.14. Opa. Então, quer dizer que eu posso abrir aqui um socket em Python e simplesmente agora começar a explorar essa vulnerabilidade, tá? Então, vamos abrir aqui uma ferramenta de adição de código. Dição grave. Legal. Então, no livro eu coloco esse código pra vocês, tá? Não precisa ficar desesperado. Vamos entender o código apenas. Lá no livro você vai encontrar esse código. Você vai fazer o import no socket. Socket é um conceito obrigatório pra você que quer ser um hacker. Porque você vai ter que se comunicar muito com aplicações. E às vezes você quer, tipo, burlar os protocolos. E uma das técnicas bacanas pra você burlar protocolos é justamente você conhecer muito de socket e dominar as APIs socket, né? Aí você vai conseguir bastante, como posso dizer assim, bastante força de ataque, né? Porque você pode alterar os protocolos. E é justamente o que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje nós vamos alterar como o protocolo HTTP, ele é enviado e processado pro Nginx conforme a teoria. O vídeo anterior falou da teoria. Vamos mostrar a prática. Bom, protocolo HTTP, getPost, aqui, né? Nós estamos buscando a raiz. Vou buscar a raiz lá do site. Protocolo HTTP 1.1. Quebra de linha. Tá? Barra E, barra N. Não importa se você esteja no Windows ou no Linux, tá? Barra E, barra N. Aqui você coloca o nome do site que você vai acessar. Por exemplo, site1.com.br. Digamos que estivesse isso lá na sua empresa, né? Site2.com.br, né? Então, eu não coloquei o .com.br, eu não quis. Site1. Aí eu falo, ó, a conexão, keep a live, né? Vai ser aberto, vai ser carregado os truim de bytes, vai ser lido, normalmente. E o content type zero, porque eu não tô mandando nada de mensagem. Isso mesmo, quebra de linha. Quebra de linha. Segunda quebra de linha. Tem que ter duas quebras de linha. Aqui, ó. Aqui onde eu estou piscando, viria o bode da mensagem. Seria o corpo da mensagem HTTP. Mas, como eu tô falando, cara, eu só quero uma requisição GET. Apenas me traga. E aí, bastou isso aí. Então, isso aí é o protocolo HTTP, legal? Aqui você tá apontando pro endereço IP corretamente. A porta lá é a porta 80, que colocamos no listening, porta 80. Beleza? Mandamos essa mensagem, que tá em modo byte. Tá aqui, modo binário aqui. Mandamos pra lá. Não tá textão, não. E aí, recebemos a resposta e lá e pintamos na tela, né? Legal, então vamos lá. Eu chamei de ataque com CAI, tá, galera? Pro YouTube não me cancelar. Lembrou do YouTube? Eu tô no meu próprio ambiente, cara. Eu não tô no teu ambiente. Eu não tô fazendo mal a você. Então, não tem porque me bloquear. Parton 3. Ataque. Legal, vamos lá. Pô, vamos lá. Mandou a requisição e já veio a resposta, tá? Ó, ele veio aqui, ó. Ele mandou, ó. Voltou 16 bytes, tá? E olha o que que retornou. Retornou isso aqui. Site 1 retornado. Ah, legal. Repare, retornou só o site 1. Ah, legal. Beleza, digamos que eu quisesse fazer uma requisição e o site 2 fosse um serviço interno da empresa, que eu não teria acesso. Pô, como que eu conseguiria pelo site 1? Presta atenção. Pelo site 1 eu conseguiria chegar lá. Muito simples. Então, vamos alterar esse código aqui pra naturalmente mudar esse HTML, essa requisição HTTP aqui, tá? Vamos lá. Então, olha só. Eu até deixei aqui a requisição anterior pra essa requisição que vamos fazer agora. Um get, site 1, live, content live 0, quebra. E aí você continua escrevendo, ó. Get, site 2 e quebra de linha, quebra de linha. Beleza? É o RE, desculpa, barra R, barra N, é que quando você puxava na máquina de escrever o carro, você primeiro puxava o carro e depois new line, o N, que aí você continuava puxando a alavanca. Dá um vídeo no YouTube aí que você vai ver. Como é que era? É porque o carro movia muito rápido, muito fácil. Cara, o carro era muito leve. Qualquer toquinho o carro andava. Não é isso? Então, quando você pegava a maçaneta aqui, eu nem lembro qual era o lado. Você virava, você via o carro, vinha rapidinho. Quando o carro batia no final, eu não lembro se era pra lá ou pra cá, tem que lembrar. Faz muitas décadas que eu não ponho a mão em uma. E você continuava puxando a alavanca, aí dava new line. Viu? Por isso que é barra R, barra N, cara. Tá? É o retorno e o new line da máquina de escrever. Vamos lá. Então, aqui você tá injetando novamente uma segunda requisição HTTP dentro da mesma connection. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como que uma coisa tão idiota chegou a ser tão perigoso que a CISA e a NSA entraram na jogada porque estavam sendo afetados empresas financeiras que utilizam SAP e ABAP. SAP. SAP. Procura na internet aí. Fudidão. SAP é fudidão. ABAP. Pão da massa. Procura aí. Então, veja como que uma coisa tão idiota fez um estrago tão violento. Próximo vídeo, inclusive, eu vou falar sobre isso, tá? Bom, cara, eu só fiz essa alteração. Eu deixei aqui um anterior, ó. Precisa ter uma olhada, ó. Eu fiz isso aqui, que é basicamente isso aqui. Tá ok? Eu só adicionei isso a mais uma mensagem. Vamos rodar aqui. Calma. Joga de novo. Olha lá, agora veio, viu? É, acontece. Então, você tem que ficar disparando várias vezes, tá? Mas não é um problema não. Olha só, repare. Acontece que ele puxou a primeira requisição. Essa é a resposta da primeira. Tá? Ou seja, desse primeiro trecho, da linha 3 até a linha 7. Da linha 3 até a linha 7, essa é a resposta. Da linha 8 do nosso código, 9 e 10, essa é a resposta. Na mesma, na mesma connection. Na mesma connection, obtivemos então as duas respostas dos dois sites, tá? Então, veja que não é uma técnica tão, tão difícil de fazer. Você tem que conhecer um pouco de socket. Às vezes, realmente não vem as duas, tá? E é comum, inclusive, que algo pode ser injetado e respondido, tá? Por exemplo, mas não é compreendido, tá? Esse detalhe também, né? É compreendido. Beleza? Então, no nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre, então, o caso lá, então, da nossa amiga Cisa. Mas já tá lá no livro também, a questão da matéria. A matéria já tá lá. Já separei pra vocês, caso vocês queiram ler já de cara. Vou, lógico, eu vou me alongar mais na matéria. Eu sempre me alongo mais na matéria, porque eu gosto de explicar realmente o que são as coisas. Beleza, galera? Até o nosso próximo vídeo. Até mais! E aí Obrigado.